A CIDADE NO BRASIL Eu acho que hoje eu vou fazer o blich um pouco mais de novo e ficou assim que eu quero ficar bem. Agora eu não sei se eu estou com esse jeito. Agora eu estou terminando e não quero ficar com isso. Agora eu vou ficar com o blich. Eu vou ficar com o blich. Agora eu vou ficar com esse jeito. Eu vou ficar com o blich. Eu vou ficar com o blich. Eu vou ficar com o blich. Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Guardo é um klass. Oh, 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 oh! Perdeu. Oof! Estou ajudando aqui para la cal States. Versteu a prata. Oh. Agora eu escolhi algumas fotos Quantos gostos que você gostou? Você gostou também? O que é? Sim, não consegui ver, mas... Se você gostou... O que é isso? Eu não vou gostar... O outro dia eu vou achar que eu gostei Então, eu quero ficar com esse tipo Então, eu quero ficar com esse tipo Eu quero ficar com esse tipo O ano passado, o ano chegou e ficou um descoço Porque agora vai acontecer muito Como vocês estão? oi 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 i oi oi . . . . Você quer que eu tenha gostado? Acabou! Você se sente muito bom! Tem uma coisa que você quer ir para a água? Eu acho que... Você quer que você faça? beijar jo? go girl se a どう? hello hello how do you see? ah a seat o chいい mou É o que você quer ver? Não, não. Você vê que você está na água. Você está me amando? Eu estou me amando. O que é isso? Eu estou a comer, eu estou a comer. Você comece? Você comece? Olha, olha, olha. Eu não gosto de comer. Como você gosta de comer? Eu não estou a aprender. Como é que você está? A sensação está com você Eu vou te fazer com você Você está com você Parqueiro Rafael Como você está fazendo? 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 Eu estou fazendo o que eu quero fazer Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Não tem uma coisa que tem que ser Você está fazendo Você está fazendo Vamos para a casa É overnight É overnight É overnight É overnight Nesse Tem que ficar Estar em todos os likes É normal Não é alguma coisa que é horrível Tem uma espécie de dedo Eu estou sentindo Eu estou fazendo Eu estou fazendo A espécie de dedo Eu estou fazendo Enquilos Eu estou fazendo Você está em seguimento Você está? É Da África Você está alto? Ah! 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 Vamos pegar um pouco. Ah! Ah! Não acessar isso. Não se torna louco. A.K.A. Nós somos louco. Ah! 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 Cante! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL artifacts There is a few people And that wasn't my picture I want to see my reaction What's that? I'm gonna watch who you are Fucking Who you are No way bro What the fuck boy No way Jason Paul I can tell you Jason Paul Who Jason Paul Mas o que você quer dizer, você quer fazer um dedo! O dedo! Nunca falo, não é? Nunca falo, nunca falo! Nunca falo! Estou bem! Estou marcando! É? Oh! Nós temos que fazer de você, meu filho! Estou marcando! Não tem nada! Eu estou aqui, não vou falar de você. Agora vocês vão ver vocês. Agora? Agora, agora. Agora eu vou pegar uma espécie de espécie. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora vocês vão ver vocês. Vamos lá, 1 a 5. 1 a 5? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. 1, 2, 3. 1. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! E aí, gente. E aí 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 E aí